A gente está vendo o sucesso do BBB21, a forma com que esse programa está vindo agora com muita consistência, com muita força na grade da Globo. A Globo já apostava alto nessa edição de 2021 e realmente está colhendo os frutos dessa aposta. Realmente está dando muito certo o programa, mesmo com a saída de todos aqueles que o público considerou vilões lá no começo. A programação tem continuado girando ao redor do BBB, ele gera pauta para programas como Mais Você, como Encontro com Fátima, como Se Joga, o próprio Fantástico também, desdobramentos no Globoplay com o Marcelo Adnet fazendo o Cinta-se na casa, enfim. O programa é um prato cheio para a Globo e tem funcionado muito também na questão publicitária. Toda a prova, toda a festa, sempre tem um patrocinador específico. Então é um programa muito rentável e que vale muito a pena para a Globo depois de toda essa expertise que a emissora tem de fazer esse programa há 20 anos quase. Ele é de 2002, então a gente tem aí um programa com quase 20 anos no ar e a Globo aprendeu a fazer o BBB no decorrer do tempo. É engraçado porque eu estava assistindo, teve alguém que postou aqui no YouTube há agora pouco tempo as primeiras edições do BBB, o 1, o 2, enfim. E a gente olha e a gente vê claramente a evolução de como esse programa foi crescendo na grade, como esse programa se transformou numa novela da vida real. Realmente tem uma edição ali que faz com que fique muito mais interessante do que de fato é, às vezes, o pay-per-view. Se você fica olhando o pay-per-view, não é sempre que acontece alguma coisa, né? Você tem essa situação também que tem que considerar. Então a gente tem aí um produto que é muito interessante para a grade da Globo, funciona muito bem e a gente tem todo esse cuidado também na questão publicitária, na questão de venda, enfim. O programa vai muito bem e não é à toa que o No Limite, que vai vir logo depois do final do BBB, se não me engano uma semana depois já estreia o No Limite, vai ser um programa que tem uma característica muito mais rústica, né? É o primeiro reality show da TV brasileira e ele vai ter somente ex-BBBs no elenco. Isso diz muita coisa sobre a força desse programa. Ao mesmo tempo, a Record vai estrear o Power Couple, agora sob o comando da Adriane Galisteu e a gente vai ver o que pode acontecer nesse sentido também. Acho que vai ser um reality que vai ter muita curiosidade nesse momento em que o mercado de reality show está muito aquecido. Eu não sei como é que está no bar a MTV com relação ao de férias com o ex, o Are You The One, esses programas aí, mas Netflix já está investindo muito em reality, outras plataformas também estão investindo muito nisso, porque é um programa que nesse momento principalmente é viável em função de você testar os participantes, colocar lá e poder seguir o baile com essa situação e também por questões comerciais, de como esse programa vende bem. Então acho que é o futuro da TV brasileira ter um aumento na variedade, nos tipos de reality shows também. O Mestre do Sabor está para voltar, o SBT está a todo vapor com os realities de gastronomia. Enfim, a gente vai ver muito disso ainda na TV brasileira daqui para frente, espero que com cada vez mais qualidade e com variedade também, que a gente veja novos realities de confinamento com novas propostas, por exemplo, ou esses de gastronomia com outras ideias. O Mestre da Sabotagem, que vai vir com o Sérgio Maroni, também é uma realidade que a gente tem que considerar. Enfim, a gente vai estar atento a tudo isso, certo? E aí